Um massacre realizado no início da Primeira Guerra Mundial vitimizou mais de 1 milhão e 500 mil pessoas de origem armênia. Conhecido como Genocídio Armênio, o fato é atribuído ao Império Turco-Otomano da época. O Genocídio Armênio foi o primeiro genocídio do século XX. Depois dele, vários outros ocorreram, mais conhecidos, ou do povo judeu, durante a Segunda Guerra Mundial. O Genocídio Armênio começou antes, foi na Primeira Guerra Mundial e foi obra dos jovens oficiais turcos, por conta de uma disputa territorial na região, naquela região do Cáucaso. E a Armênia representava para esses oficiais perigo na fronteira com a União Soviética. Esse processo foi muito doloroso e os descendentes até hoje reclamam por justiça, já que o perpetrador do crime, que foi o governo turco-otomano, não reconhece o genocídio. Foram propriedades, valores culturais, foram famílias, crianças que foram mortas e exterminadas no contexto da Primeira Guerra Mundial. Mas a origem disso está no esfacelamento do Império Otomano. À medida que o Império Otomano foi enfraquecendo, ele foi ficando cada vez mais violento com as minorias dentro do Império. Isso não aconteceu só com os armênios, aconteceu com os gregos, com os assírios, aconteceu com os árabes em menor medida. Mas assim, quando em 1915 a população armênia foi exterminada praticamente do Império Otomano, surge uma das páginas mais vergonhosas do governo turco. A região era muito fechada e, portanto, ele não foi difundido para o resto do mundo. As informações que eram passadas do que ocorria naquela região eram informações obtidas pelas embaixadas e consulados e não duraram muito tempo, porque elas acabaram sendo fechadas. Então, foi uma atrocidade muito bem planejada e o mundo não teve conhecimento. O que aconteceu foi que, em 1918, logo depois do extermínio, logo depois do massacre e do genocídio, a população armênia, que conseguiu fugir para o lado russo, sob o tacão do imperador, do czar, conseguiu sobreviver lá num pequeno território, que hoje corresponderia a mais ou menos 15% do território original do país. Com a independência, em 1918, a Armênia se transformou numa república democrática. Mas a fustigação, o ataque, o constante, vamos dizer assim, processo de violência que a Turquia exercia contra a população armênia ainda continuava. Foi nesse contexto que o exército bolchevique entrou na Armênia, em novembro de 1920, sovetizou a Armênia e transformou a Armênia num torrão nacional para que a cultura e a vivência dos armênios sobrevivessem. A história do povo armênio, que hoje vive em país independente no leste europeu, é mantida através de sua comunidade ao redor do mundo e de eventos e comissões de preservação da memória. O genocídio, no entanto, ainda não é reconhecido em muitos países, incluindo o Brasil. A comunidade armênia hoje está muito preocupada com que o Brasil reconheça o crime de genocídio para que esse tema entre nos livros didáticos de uma forma oficial. Faça parte da ideia de que nós, armênios, não queremos nenhum tipo de revanche, não queremos nenhum tipo de violência. Cultuamos a paz com os brasileiros que somos descendentes de armênios e queremos que a paz triunfe no mundo todo. Mas é muito importante que haja o reconhecimento para que outros genocídios não aconteçam. Alguns países do mundo já reconhecem, a França já reconhece, o Canadá já reconhece, a Argentina, o Uruguai. O Uruguai foi o primeiro país do mundo a reconhecer o genocídio em 1965. Então, dentro do contexto das nações sul-americanas, vamos dizer assim, dentro do contexto da Unasul, é muito interessante que o Brasil também faça voz a esse tipo de justiça, que é o que nós queremos. A PUC São Paulo abriga em 2015 a Comissão pela Preservação da Memória dos 100 Anos do Genocídio Armênio, presidida pelo professor Pedro Henrique de Merciano. A Fundação São Paulo teve muita sensibilidade e muita preocupação com a dignidade da pessoa, com a preservação dos direitos humanos. E eu diria até, embora alguns neguem, que a nossa universidade aqui, ela foi pioneira na criação de uma comissão para desenvolver trabalhos durante todo um ano. Porque os trabalhos, eles não serão centrados num único evento. Nós estamos fazendo já o levantamento, todos os membros da comissão, é uma coisa que começa a ficar difusa, todos os membros da comissão já estão recolhendo o material. Há uma equipe do PUC de ação de semiótica aqui, responsável pela filmagem, responsável também por essa parte de coleta de informações. Então estão sendo pesquisados filmes a respeito do tema, fotografias, artes plásticas. Então a comissão é uma comissão pequena, são seis membros, e cada membro está tratando de cunhar, de buscar elementos para enriquecer todo esse trabalho. Há um grande desconhecimento do mundo todo em relação ao que aconteceu no genocídio armênio, já que aconteceu no contexto da Primeira Guerra Mundial, num momento onde as mídias não eram tão potentes assim, e os relatos que surgiram são relatos muito trágicos, dando conta de que eram situações isoladas. E quando, na verdade, o que aconteceu foi um massacre, um genocídio, e que só foi realmente entendido pelos próprios sobreviventes à medida que eles se encontraram na diáspora, se encontraram em lugares distantes do mundo, e souberam que seus pais foram mortos num perverso plano arquitetado pelo governo turco. Essas comissões que estão surgindo, elas sempre são muito favoráveis a difundir o conhecimento sobre o genocídio armênio, e assim despertar o interesse sobre o assunto, já que em alguns países do mundo esse interesse é muito grande, e queremos que isso aconteça no Brasil também. Então as comissões são muito bem-vindas, em qualquer sentido, principalmente na nossa gloriosa parte.